Música Quantas horas você trabalha por dia? Concorrido e cansativo é a sua semana. E se você tivesse um dia inteiro de pôr do sol a pôr do sol para descanso e comunhão com o próximo e com Deus? E se você tivesse um feliz sábado? De acordo com a Bíblia, o sábado é um dia especial, é um dia para ser guardado, é um dia para ser celebrado. Então, a nossa comunidade, ela costuma celebrar esse dia a partir da sexta-feira à noite, quando acontece o pôr do sol. Então, a gente acredita que o sábado deve ser um dia de alegria, um dia de felicidade, um dia para frente. O programa se chama Feliz Sábado por isso, porque ele precisa de fato ser um dia feliz. O programa funciona no seguinte formato, nós gravamos em média de 23 a 26 programas por temporada, isso a gente divide em uma semana de gravação, mais ou menos, e com isso tem uma logística muito grande, de convidados, de músicos, de apresentadores. Por semana, uma média de 15 ou 16 pessoas, mais ou menos. De apresentadores, nós costumamos fazer uma rotatividade de apresentadores, para que o programa possa ter uma cara mais jovem também, às vezes tenha uma cara um pouco mais séria, dependendo de quem está apresentando, conduza um pouco o programa. Então, o propósito do programa é mostrar que você pode ser ativo nesse dia. O que você vai fazer durante o sábado? Nós costumamos trazer algumas comunidades jovens, clube de desbravadores, algumas comunidades que têm trabalhos específicos, que fazem trabalho social. Então, essas comunidades dão uma ideia do que a gente pode fazer durante o sábado. O pôr do sol na minha casa, geralmente, estou eu, minha esposa, a minha filha e o namorado dela. Nós temos duas filhas, mas uma atualmente não mora com a gente, e nós fazemos o pôr do sol assim, quando não temos outros amigos, somos esses quatro. E procuramos fazer algo diferente dos cultos, que já fazemos todos os dias em casa, durante a semana. Algo assim, mais alegre, mais descontraído, sem pressa, para que seja realmente um momento bem agradável. Pelo menos um dia de descanso é essencial para todo ser humano. Nós cremos que quando Deus criou o sábado, Ele estava pensando em nós, Ele estava pensando em nosso próprio bem. Ele sabia da necessidade que, como seres humanos, nós teríamos. Por isso que Deus estabeleceu o sábado. O sábado, na verdade, é um presente de Deus para o homem. A logística para trazer os convidados para cá é pelo blog. Primeiramente, a gente tem o blog do Feliz Sábado, e lá tem uma parte de inscrições. E também tem o e-mail do Feliz Sábado, e ultimamente a gente tem feito esse e-mail por indicação. Ah, eu conheço pessoas que têm um projeto legal na igreja, tem amigos que querem participar. Os meios de interação para o programa, quando ele está sendo passado na TV, são pelo Facebook e no Instagram. Depois que termina, ele tem meia hora, ele é curtinho, vai para o YouTube, o vídeo do programa. E aí, durante a meia hora de programa, a gente vai conversando com o pessoal pelo Facebook, vai postando as fotos. Eu sempre assisti os programas da Novo Tempo, e eu sempre tive uma certa vontade de participar de algum dos programas quaisquer que fosse. De preferência, os programas que aceitariam convidados. E especialmente o Feliz Sábado, que eu sempre achava interessante, que sempre aparecia várias pessoas de vários lugares. Aí eu cheguei a imaginar, meu Deus, um dia eu vou aparecer aqui? A experiência foi muito legal. Pude sentir realmente a presença de Deus, chegando nesse dia tão maravilhoso que é o Sábado. A parte que eu mais gostei... Dentre tantas, eu acho que foi a questão do louvor. Eu gosto muito de cantar, eu gosto muito de louvar. Para quem assiste qualquer programa da TV Novo Tempo, percebe que nós apresentamos um programa de qualidade, visualmente bonito, onde a gente tem uma iluminação, onde a gente tem um piano, onde a gente tem músicos. Nós trazemos convidados de todos os lugares do Brasil, nós trazemos apresentadores que podem ser aqui do Novo Tempo ou que moram em outros lugares do Brasil também, cantores que fazem parte daqui do Novo Tempo ou cantores que vêm de fora. Tudo isso tem uma logística e um custo para que a gente possa trazê-los e apresentar no conteúdo de qualidade. Então, os Anjos da Esperança, eles contribuem diretamente nisso, em toda essa logística, em todos esses custos que nós temos. O programa Feliz Sábado é um programa completo que traz convidados, músicos, apresentadores. Então, você que é anjo da esperança, você pode ter certeza que você está contribuindo diretamente para esse programa. Os temas do Feliz Sábado, ele é bem livre, assim, o tema dele em geral. Às vezes a gente faz de acordo com o convidado que a gente chamou, por exemplo, a gravação que a gente está fazendo. Veio uma associação de motociclistas adventistas, então a gente fez baseado nesse tema. Se é um pastor que está apresentando, ele faz uma meditação, algum tema de livre escolha dele. Eu acho que se o Anjos não existisse, a Novo Tempo não existiria. Então, como o Feliz Sábado faz parte da Novo Tempo, ele é o principal para a gente. Eu vejo o Anjo da Esperança completamente envolvido na missão da Novo Tempo. Porque a missão da Novo Tempo é exatamente anunciar o Evangelho. A própria palavra Anjos já significa mensageiro. Então, quando você é um Anjo da Esperança, você está sendo um mensageiro do Evangelho, um mensageiro da esperança. O Anjo da Esperança está 100% sintonizado com a Novo Tempo, que está sintonizada com a missão que o Senhor nos confiou de pregarmos o Evangelho. do Evangelho. Legenda Adriana Zanotto